Louquese, Pedagogia da Avaliação e Aprendizagem Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos Pensador, filósofo e pedagogo Professor Cipriano Carlos Louquese É sem dúvida hoje um clássico da literatura pedagógica brasileira Estudioso e crítico Desenvolveu uma teoria pedagógica exuberante Usando a filosofia como instrumento e fundamentação epistemológica da pedagogia Como mérito influenciando não apenas o Brasil, mas outras partes do mundo No seu livro, elaborou nove artigos com a finalidade de desenvolver No programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia Trabalho desenvolvido nos anos de 1976 a 1994 Com a finalidade de abordar e desenvolver uma refracção epistemológica A respeito da questão exclusivamente da avaliação na perspectiva da aprendizagem A pergunta fundamental Por que a escola precisa avaliar o aluno? A resposta é simples O aluno precisa aprender A aprendizagem é contínua e cumpre estágios Os quais podem estar defasados Em relação ao mecanismo do processo permanente de ensino Sua teoria é suficientemente crítica a respeito da avaliação A verdadeira finalidade não é a reprovação Mas ajudar o professor perceber O mecanismo de defasagem dos modos de sínteses no ensino à aprendizagem Com o propósito da recuperação contínua do aluno Na sua promoção e construção de novos estágios sustentáveis Luqueze usa diversos instrumentos Como ferramentas para a análise dialética das diferentes áreas do ensino Na perspectiva de uma pedagogia interdisciplinar Seu método multireferencial A análise das diferentes áreas da teoria do conhecimento Cruzando interdisciplinarmente As referências da filosofia Da sociologia Da política E por último faz Recurso à psicologia Também como instrumento de colaboração Na análise para avaliação Como mecanismo de continuidade É fundamental entender Como as questões propostas por Luqueze Continuam atuais E têm influenciado diversos novos pedagogos Apesar de estudos recentes Terem sido publicados Por diversos autores Luqueze continua sendo ainda Uma fonte indelével da pedagogia contemporânea Nas suas diversas fontes O que é verdade na crítica epistemológica de Luqueze O fato inestimável é que Na realidade Muitas escolas antes do desenvolvimento Da sua pedagogia Entendiam a avaliação como um ato em si Com finalidade punitiva Cujo objetivo principal Era exatamente a reprovação Sem o objetivo da compreensão Para estágio de vácuas No processo da aprendizagem E por outro lado Não era visto como mecanismo de recuperação Da construção de novos estágios A perspectiva da verdadeira razão Da avaliação O grande erro das pedagogias tradicionais Ou outras tendências Não referenciais Nesse artigo elaborado A avaliação era entendida De forma autônoma Sem vínculos com o projeto político Pedagógico da escola Ou de qualquer instituição A livre vontade do professor Isso é inestimavelmente Isso é inestimavelmente Um grande erro A forma tradicional E conservadora Para o desenvolvimento Do ensino A aprendizagem A crítica que é naturalmente Mérito de Louquese As antigas concepções Ou outros modelos Já conhecidos Sempre foram criações férteis Ao campo para o desenvolvimento De práticas políticas Conservadoras Fundamentadas No autoritarismo A grande finalidade Da pedagogia Nunca fora antes Em defesa do Estado de Direito E com justificativas Da defesa dos mecanismos De exclusão Substanciados em filosofias Positivistas Favoráveis Ao liberalismo econômico Ao ler o trabalho de Louquese É fundamental estar atento Às suas ideias pedagógicas Na introdução Apresento uma visão política Do projeto pedagógico Formula os contextos De produção De cada artículo Astigo Vinculados à trajetória Por ele desenvolvida A respeito do tema E da finalidade Da avaliação A obrigação permanente Do estabelecimento De um diálogo frutífero Entre o ensino E a aprendizagem E do sistema De avaliação Com a finalidade De entender Atrasos Nos estágios Do desenvolvimento Da aprendizagem Em relação A recuperação Diária Tudo o que Louquese Deseja É a apresentação De uma avaliação Com qualidade Fundamentos relevantes Com ideias Qualificadas Para tomada De decisão Não no sentido Da reprovação Do aluno O ato De avaliar Não pode Transformar Em uma atitude Punitiva Além dos estágios Já referidos O mecanismo Avaliativo Tem necessariamente Que ser inclusivo Com efeito Questionar Ações passadas Pisando o futuro Superando Estágios Negativos Uma pedagogia Cuja sua natureza Essencial Transforma-se Em instrumento Valioso Para os professores E alunos Voltarem ao modo De ver Para si mesmos Em busca De modificações Qualitativas Nos processos Não apenas Dos mecanismos De sínteses Que são fundamentais Mas também Para o autoconhecimento Que possam gerar Mecanismo De produção Que levem A cidadania E sobretudo A consciência Crítica Política De transformação Artigo Escrito Pelo professor Edgar Dias De Vasconcelos Há